Oi! Como você está? Muito vampira! Somos gêmeas Gêmeas, twins Entende, qual é essa pele? Elas que lutem Elas que lutem Na verdade eu ainda estou sem maquiagem A Wallace Ou Wallace Como você prefere essa chamada? Ou Wallace Tanto faz gente, eu sou alienígena Tanto faz Sejam muito que bem vindos ao canal Se vocês ainda não me conhecem, eu sou o Roger Sejam muito que bem vindos a esse canalzinho Se ainda não se inscrito no canal Se inscreve Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Em algum lugar desse canal Quando batermos 100 mil inscritos no canal A gente vai ter aquele vídeo surpresa Que eu vou contar pra vocês Como que eu consegui a cidadania dos Estados Unidos Dos que vocês tanto perguntam Mas pra isso Eu quero ver batendo 100 mil Pra gente conseguir Plaquinha de 100 mil, né? E o Wallace também Tem um canal no YouTube, né, mana? Sim, Wallace Style Pode me seguir lá De que se inscreve O Wallace Style No Instagram e no YouTube É o mesmo nome, né? É o Wallace Style No Instagram e no YouTube Então eu vou deixar aqui no link do vídeo Pra vocês lá seguirem Se inscreverem no canal dele Gente, hoje o vídeo vai ser muito especial Porque O Wallace Ele faz maquiagens Como vocês já sabem Belíssimas! E aí eu aproveitei Que hoje estou aqui em Seattle E aí eu vim visitar ele e tal E tudo bom E aí a gente vai Ele vai fazer um look belíssimo em mim hoje Com esta paleta Como é que chama ela? Cremated Cremated Cromado Como é que fala? Queimada mesmo Como é que fala em português? É cremated Tipo como você queima a pessoa Quando você morre Cremou E que te queima, te crema Desde que eu vi essa paleta Eu falei Gente, eu quero essas cores É enormíssimas Olha essas cores Olha, olha só meninas Tira esse plástico Olha só meninas Gente, eu não gosto Eu nunca fui de comprar maquiagem Nunca comprei na verdade Mas gente, eu vejo essas coisas assim Já quero botar no meu rostinho E é isso que a gente vai fazer hoje, né amigo? Como? Estou muito empolgado Lá no Instagram Eu pedi para vocês Fazer algumas perguntas para a gente E aí enquanto o Alice faz a maquiagem em mim A gente vai respondendo as suas perguntas Tá joia? Muito que bem Então vamos lá ao vídeo Vamos começar Ai, são tantas emoções Gente, a gente está tentando decidir Porque o Alice quer passar uma base em mim Só que eu quero uma coisa bem mais gótica Aí eu falei para ele Passa um pancake Aí a gente ainda não tem certeza se vai ficar bom ou não Mas eu quero uma coisa bem gótica, trevosa Sabe? Chupador de percurso Decidimos que vamos fazer o pancake Vou ficar bem branca, morta E o que a gente vai usar hoje, meninos? Essa daqui é a Paradise Makeup Ela é da Meron A marca Meron Dá um coisa, meninas Tá focando Ah, é o pancake que a gente vai começar Enfim, ele é branco, tá? É tipo uma tinta à base de água Ela é um pouquinho em creme E eu só molhei a esponjinha mesmo E eu vou aplicar dessa forma A primeira pergunta é da TheHalves21 Qual é a pior coisa para vocês de morar nos Estados Unidos? Comida Comida, amigo? Sim, eu sinto falta da comida brasileira Ai, eu também Vocês já sabem no meu Instagram Se vocês me seguem, vocês já sabem Todo dia eu reclamo da comida daqui Eu choro, me esperneio Eu sinto muito falta da música do Brasil Música brasileira Música tudo bom De tudo do Brasil, na verdade Mas a comida brasileira, gente A pizza é diferente Vejo o cachorro quente Vejo o cachorro quente O churrasco Nossa, o cachorro quente real O cachorro quente é diferente Churrasco, gente O churrasco é o que sente a maior diferença Tudo, tudo A pizza não tem nem comparação Bolo também, você sente o nosso bolo Sim, o bolo aqui não tem recheio O bolo daqui é só chantilly, gente É só a massa e o chantilly, literalmente Música Uuuuh Tá focando, né? Uuuuh Nossa, tá fo... Eu tô ficando muito fo... Esse olho bem vampiresco Já tô amando, cara Parece os vampiros do Playcenter Você já foi do Playcenter, amigo? Se eu tivesse tudo, eu não estaria aqui Nesse programa Gente, ela que é a do Glypher Você já é uma qualificada e você já tem tudo Eu acho que se eu já tivesse tudo Eu não estaria aqui Nesse programa Ah, eu sabia que eu queria deixar esse meu gogó mais pequeno Eu também tenho um gogozão Eu tenho um gogozão enorme Eu não gosto Gente, deixa nos comentários, hein, pelo amor de Deus Se vocês estão gostando desse vídeo assim Se vocês gostarem da Walla Se querem ver mais ela Lógico que elas vão gostar de mim, gente Eu sou obrigada, né? Gente, eu tô muito... Vampirona, meu Deus Vem cá pra gente fazer um close assim, ó Qual que é o próximo, meninas? O próximo é... Não tenho pó branco Eu vou estar pegando essa paleta do James Charles aqui Vou usar essa cor branca aqui Pra selar a pele dele todinha Vamos à próxima pergunta, né, meninas? Muito que bem Como lidar com a ansiedade nesse caos que estamos vivendo? O Zay Zyfer no Instagram perguntou Ai, gente, tem dias que eu queria estar morto e tem dia que eu estou... Hashtag gratidão Ai, eu fiz um vlog, meninas Tudo pão Lá em Venice Beach Ondei de skate e tal e foi bem legal Ai, eu fui pra Venice, andei de skate Fazia anos, mais de uma década que eu andava de skate Foi bem legal Tinha vários baby boys maravilhosos Ai, meu Deus Foi maravilhoso Ai, eu fui sozinho, mas assim, gostei Então acho que... Mas tem dia também que você, sabe, tá de saco cheio das coisas Eu acho que no fundo a gente só quer que tudo volte ao normal o mais rápido possível, né? Que a gente seja criativo Eu, não sei se vocês sabem, mas eu faço costura, eu faço maquiagem, eu faço cabelo, ou seja... Inclusive, muito bem, hein? Qualquer coisa Nossa, ela cozinha... Cozinha também, ela fez o estrogonofe maravilhoso Costura, faz maquiagem, mulher poderosíssima Gente, só seja criativo Faça tudo aquilo que você deixou pra fazer Enquanto você não tinha tempo, você falava, não vou fazer porque eu vou trabalhar Mas agora, pinta uma parede, tudo bom? Uma parede, não sei, arranca o piso da sua casa e coloca de novo Encapa um sofá com a cortina, não sei Ela não para, toda hora ele tá fazendo alguma coisa Ele o tempo inteiro tá fazendo alguma coisa, tá costurando, tá pintando, tá fazendo alguma coisa Eu acho isso muito legal em você, aliás Eu queria ser assim, porque tem dias que eu não faço nada Agora a gente vai pegar a Cremated Palette Com essa sombra aqui, Wednesday and Rip Essa cinzinha mais clara Wednesday, quarta-feira, tá? Quarta-feira, a gente usa cinza Nas quartas a gente usa cinza Vamos usar Rip também, morto R.I.P. Rest in Peace Vamos usar essas duas coles Mas, amigo, tem tanta cor linda que eu quero usar todas A gente vai usar ainda, meu filho A gente vai usar para as diferentes coisas Muito que bem, vamos para a próxima pergunta, um minutinho Que eu tô um pouquinho seca Porque a garganta já tá um pouquinho cansada Mas então, a próxima pergunta é É fácil fazer amizade no exterior? O João Leite G perguntou É fácil fazer amizade aqui, Wallace? Conta pra gente Nossa, pra mim é até demais Eu saio da rua e o povo já tá rindo pra mim Rindo? É tipo, eu tô andando na rua e ele tira foto pra mim É super fácil fazer amizade Ah, é verdade Você disse que quando você se monta muito elegante assim Não precisa nem me montar, sai assim Então é fácil de você fazer amizade? Como é que é? É super fácil Você tem bastante amigos aqui? Tenho bastante Mas amizade assim, real? Tipo que você... Você tem algumas amizades reais? Não, eu tenho muito Eu tenho a Dani E eu? Eu tô esperando o eu, né? Você não vai falar eu? Você já tá aqui, o Paul já sabe, Paul Ah tá, muito que bem Eu já sou um pouco ao contrário Eu tenho dificuldade de fazer amizade, sabia? Mas, ah, eu não sei, gente Às vezes pode ser cultural Às vezes eu sou chato Eu não sei, mas Às vezes que eu tento me aproximar E fazer uma conexão Tipo assim, não rola, gente Eu já me frustrei várias vezes Que assim, você até faz amizade assim, na hora Mas assim, não flui, sabe? Tem, tipo, você não mantém o contato com a pessoa Então é uma coisa assim, meio que só na hora, sabe? Tem um Wallace de amizade mesmo Mas ela mora milhas de distância de mim Eu moro em Los Angeles e ela mora aqui em Washington Em Seattle Tive muitas expectativas Que as pessoas vão me acolher E vão ser amigáveis igual no Brasil Sério? Mas eu acho que tipo As pessoas aqui acolhem bem mais No Brasil eu sofria muito mais preconceito Principalmente, sei lá, com o hétero, o povo Eles eram amigos Enquanto tava assim, no quieto Mas pra sair junto Eles tinham vergonha de sair com a gente Ops, tô caindo Caracas, olha a finura do meu nariz Menina Gente, eu já tô me amando Nem terminou a maquiagem Continuar com a mesma paleta Dessa vez eu vou usar a sombra Ops 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 Não conhece a ideia do RuPaul Mas vamos lá, vamos continuar Vamos continuar então, né querida Vamos pegar um pincel chanfrado e um pincel escovinha Pra fazer essa transformação Eita porra, amigo Tá muito grossa, amigo Não engrossei, eu fiz só a sombra normal Acabando que você tem as palinhas aqui Gente, já fizemos o olho Quer dizer, na sobrancelha Eu meio que tô estranhando Porque eu nunca fiz assim, né? Pra mim tá muito forte Mas o Alice diz que quando a gente terminar o olho Ele vai ficar mais legal Pra base de sombra eu vou usar esse corretivo aqui Que é do Jeffree Star Ele é branco mesmo Corretivo branco, ó Enquanto a gente faz essa maquiagem Tem outra perguntinha, tudo bem? Do André Galdinotti Galdino Tei Perguntou no Instagram Como e onde vocês se conheceram? Bem engraçado Na verdade O Alice já me conhecia Antes de eu ter me mudado, né, Alice? Eu conhecia Já conhecia eu e o Fernando Que é meu primo Pelo YouTube Quando eu e o Fernando morava junto Você já conhecia a gente? Nossa, que eu morava lá no Morumbi Naquele apartamento, não é? Quase quatro anos atrás Nossa, e aí o Alice já me conhecia E aí um belo dia eu vim pra Seattle, né? Aí eu não sei Eu acho que você me mandou uma mensagem Como é que foi? Foi você postou num grupo de brasileiros em Seattle Que tava procurando por amigos Aí eu mandei mensagem pra ele Dois meses mais tarde Ele me respondeu Verdade, foi aí Depois que a gente também foi pro zoológico, né? Foi Olha só que legal, gente, a internet Não é só um negócio de... Realmente dá pra fazer conexões Isso é muito legal Agora eu vou usar a Gravedigger Gravedigger Que é tipo esse cinzinho aqui mais escurinho Ah, então vai Muito que bem Enfim, e eu vou usar ela pra fazer essa minha transition shade Cor de transição, gente Você vai morrer Tons de transição Você vai fazer um olho primeiro, né? Vamos fazer um primeiro Faz esse primeiro Que esse meu lado aqui é mais bonito Eu vou começar só, primeiro, aplicando mesmo Movimentos circulares Essa é uma cor mediana Eu não gosto de começar com a cor muito clara Porque depois quando você vai colocar a cor escura em cima Ela mancha E depois vou construindo Em volta vem com a mais clara E no meio vem com a mais escura Aliás, você também dá curso, né, amigo? Eu também dou curso online Gente, se vocês quiserem Ele tem curso online Já contata ele Que ele é muito talentoso Sério, gente Agora eu vou vim com um pincelzinho menorzinho E vou usar esse Wednesday Que foi a mesma que a gente usou pra contorno Já tá dando um curso básico pra vocês de graça, hein? É isso mesmo Se inscreve no canal Deixe o seu comentário Você é retardado por acaso? Agora eu vou voltar com essa sombra aqui Que ela é a preta E vou aprofundar o côncavo dele Olha esse brilho Ai Ela tá ardendo um pouco, sabia? Gente, aqui estamos Meu Deus Olha só essa mic maravilhosa Que o Wallace fez Meninas Tá perfeito ou não tá? Eu tô muito vampiro É mentira! E agora a gente vai fazer a boca, né amigo? A boca e já estamos prontas pra ir fazer as fotos Mas antes disso a gente tem mais uma pergunta do DantasBad20 Americanos tem algum fetiche em você por serem brasileiros? Somos os mais confiçados Vocês não estão entendendo, né? Eles acham que todos os brasileiros têm... Bem avantajados, assim Eles têm bastante fetiche com a gente, gente E uma bunda redondinha ali Nossa, o brasileiro aqui é uau É pelo menos isso, né gente? Não, é porque brasileiro eu acho que é porque a gente é muito caliente A gente tem... Eles acham que a gente é muito warm A gente tem aquela pegada Mais paixão pra fazer as coisas e tudo mais E né? Do approach, eu acho Agora pra fazer a boca eu vou usar o Inglot Ai meu Deus Que é um eyeliner Mas você vai fazer igual aquela boca lá? Calma mesmo Ai que eu sou muito ansioso Nossa, eu amei tudo isso aqui, gente Olha, o cabelo tá perfeito tudo Então vamos lá Muito que bem Gente, olha isso! Olha essa boca Caracas! Gostei! Ficou bem trevosa Gente, vocês gostaram? Imagina nos comentários aí que vocês gostaram dessa maquiagem babado Se vocês quiserem mais desse tipo E é isso, meninas Agora a gente vai fazer a sessão de fotos Espero que vocês tenham gostado E eu vou mostrar um pouquinho da sessão de fotos pra vocês como é que vai ser E é isso, meninas Muito obrigada Não esquece de me seguir, tá? Obrigada pela participação Acho que é grande Obrigado e até a próxima, gente E agora... Meu Deus Parece a Freira O filme da Freira Caracas, eu tô muito gato Que velho Que velho Ai, a boca Voltou a boca, amigo Vai no calo Ok Acho que a pola também Vai pra lá Ai, eu sou vampiro Eu não posso queimar no sol Gente, então Cheguei aqui pra fazer as fotos A fotógrafa Ele tem muita coisa Ele tem um impressor ali gigante Ele tem muito acessório Muita roupa pra gente tirar foto Eu tô muito ansioso, cara Nossa, isso parece ser muito bacana Tá meio escuro, então Eu tô usando meio que uma Uma lâmpada Uma luz Gente, tem umas roupas aqui Nossa, muito daora Cara, socorro Ele tem um Thundercat Ele tem o Lion Oh my god Twilight Forever What is that? Gente, eu tô chocado Esse cara Ai, eu adoro vir na casa desse povo Que é cheio de coisa vintage Ele tem a fita do Chucky Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu vou surtar Olha o tanto de coisa Ai, meu Deus Que maluquice Ao mesmo tempo que é Creepy Tem um monte de coisa legal Olha, tem controle de Nintendo Tem um Nintendo aqui Nossa, tem várias coisas pra tirar foto Gente, meu And here we are With everybody The photographer That's the models This is Wallace Ah, esqueci I'm sorry Forró Olha o tanto de coisa legal Que ele tem Gente, olha aqui Já me vesti Olha este look Tô muito rapidez Eu amei demais Tá louco E aí tá rolando Photoshoot aqui atrás Nossa, tô adorando gente Nasci pra isso Pelo amor de Deus É isso que estamos fazendo Uau, olha ela Olha essa cara forte Gente, acabei de fazer um shoot Com esse look Ficou muito bom E ele é muito Ele é muito top Nossa, tô muito vampirão Agora eu vou me trocar Beleza, gente Terminei o primeiro shot De fotos Agora eu tenho que tirar toda essa maquiagem Mas tá muito boa A gente tem umas fotos babadeiras Que vocês vão ver Nossa, nem amei Eu falei, nossa, eu nasci pra isso, gente Say hi to your Brazilian fans Uau É impossível Eu amo isso Oh, não, use Não, Lucifer Não, Lucifer Não, Lucifer É rosa Não, não Não tô nem quase nu aqui Tô com o shot Eu ando assim É meu jeito Gente, olha só Ai, que coisa mais maravilhosa Face, face, face Beauty, face É meu favorito Face Face